O evento MLS chegou no FC Mobile 24. E bom, rapaziada, esse é o assunto do vídeo, mano. E o evento chegou aqui pra gente tá olhando. E bom, rapaziada, já quero começar com vocês sobre a cartinha do Luizito Soares, né, mano? Que a gente pensou, cara, que chegaria junto, né, mano, do evento, mas não foi bem assim, rapaziada. E calma, mano, se você pensa que o Soares não vai aparecer por aqui, pode pensar de novo. Porque sim, ele vai aparecer, rapaziada. Ele já tá dentro do dado do jogo e, mano, qualquer dia desses aí, mano, na próxima semana ou em 14 dias, a cartinha do Soares tá chegando. Por que eu falei 14 dias? Porque, rapaziada, quando vocês vêm aqui em missões, pra completar, aqui as missões expiram exatamente em 14 dias. Justamente a atualização que vai ter nessa semana aqui, beleza? Nessas missões. E assim, rapaziada, eu acredito sim que venha a cartinha do Luizito Soares assim em 14 dias. Ou depois de 14 dias, na próxima semana, beleza? E, bom, rapaziada, começando aqui com o evento, mano. É um evento que vai tomar o lugar do heróis, né, que vai continuar sendo o principal. Então, num evento secundário esse aqui, tá, rapaziada? Num evento secundário. E, bom, mano, o que você tem que fazer pra você pegar essas cartinhas aqui do lado? Bom, rapaziada, vocês vão jogar esses modos de habilidade aqui todos. Santo dia, tem duas partidas, se eu não me engano, que é essa daqui. Você ganha dois pontos. No total, rapaziada, vocês vão ganhar 11 pontos, se eu não me engano, beleza? 11 pontinhos você ganha aqui. É, 11 pontinhos aqui todo dia você consegue ganhar. E tá, como, o que você vai fazer depois de estar coletando esses pontos? Bom, rapaziada, vocês estão vendo que tem vários pacotes aqui? Bom, ao completar aqui, pegar oito pacotinhos, oito pontinhos, você automaticamente libera essa recompensa aqui, que é a cartinha do E-Bobice, mano. Inclusive, rapaziada, tem até um shorts aí no canal, mano. Passa lá. E, bom, aqui depois, quando você juntar 30 tokenzinhos desse evento, você consegue um do deck e um milhão de coins. Aqui, juntando 50, você pega essa bola aqui, né? Creio eu que é uma bola mesmo. E aqui, ao juntar 80, você pega essa cartinha do Wanyama aqui, que tá excelente, mano. A carta realmente, cara, que tá muito boa. É, 110 tokens, você consegue esse pacote ultra da MLS. Aqui, mano, depende da sorte totalmente, tá, rapaziada? Aqui, ao você pegar aqui 140 tokenzinhos daquele, você consegue um Mascherano e mil joias. Ao você pegar 170, você pega a cartinha do Insigne 94, garantida, totalmente free, mano. E assim, rapaziada, a cartinha do Insigne, mano, tá muito boa, tá, rapaziada? A cartinha realmente, cara, aqui é muito boa mesmo. O Fado, mano, ele pega 160 de velocidade, rapaziada. Então, assim, é uma carta muito boa, mano. Esse evento, de tudo, não tá tão ruim, tá, rapaziada? De tudo não tá ruim. Mas tem uma parte que tá horrível nesse evento, que já já eu mostro pra vocês. E tá, rapaziada? Ao você completar aqui, pegar 210 tokens daquele evento, desse evento aqui, principal, você consegue, obviamente, liberar esse pacote. Então, o Mega Pacote Ultra, onde você vai ganhar 20 cartinhas do 75 ao 97. 65 ao 74, você ganha 20 jogador básico. E aqui você ganha uma recompensa do 87 ao 97. Ao você completar aqui 210 tokens. Agora, vamos pra segunda aba. E bom, rapaziada, na segunda aba, mano, funciona da seguinte forma. Você vai ter que jogar esse aqui semanalmente, beleza? Você joga essas partidas aqui tudo, tá, mano? Tem que jogar tudo, rapaziada. É bem, mano, é bem simples, rapaziada. Você joga, mano, as partidinhas até você chegar na final. Você vai pegar um desses times aqui, mano, beleza? Você vai tá jogando essas partidas aqui. Vai jogando tudo certinho aqui. Joga tudo certinho. E ao você jogar as partidas e tá completando tudo, automaticamente, você coleta isso aqui tudo, tá, rapaziada? Você coleta isso aqui tudo. E vocês conseguem tá liberando uma dessas três recompensas. Você vai poder escolher entre essas três aqui, beleza? E tá, rapaziada, qual dessas aqui que é a minha opção? Bom, eu, mano, como eu vou pegar os masqueranos do Contratações Misteriosas, pra mim, não preciso ficar apressado atrás de masquerano. E eu vou na recompensa que tem geral mais alto, que é essa daqui, ó. 92 ao 97. Vai tá até em vídeo pra vocês, tá, rapaziada? E, bom, eu vou nessa daqui, mano, beleza? Eu vou nessa troca aqui porque eu acho que é a melhorzinha pra tá fazendo, tá pegando. Pro meu caso, né, como eu vou pegar dois masqueranos do Contratações Misteriosas, pra mim, mais um não faz tanta diferença. E aqui, a última aba, que é a aba Eras, mano. Aqui você vai tá jogando, beleza? Vai jogar esses joguinhos aqui de habilidade, mano. É tipo Jornada de Ídolos, tá, rapaziada? Pra quem tava querendo, mano, fazer tipo um evento do Jornada de Ídolos, aqui tá, mano. E assim, essa parte aqui foi, na minha opinião, foi feita basicamente pra quem é iniciante, cara. Porque, tipo assim, rapaziada, você completa essas três partidas primeiras aqui, você consegue os dois jogadores, tá? Você consegue pegar os dois jogadores. Não é somente um, é os dois jogadores que tem aqui. Vocês conseguem pegar esses dois jogadores aqui, mano, que é a cartinha do Mataus, beleza? O Mataus, mano, tá com quatro de fintas, tá, rapaziada? Esse Mataus aqui tá muito bom mesmo. É uma carta realmente, cara, muito boa mesmo. Pra quem é iniciante aí, ó, vai atrás dessa cartinha, mano. Já sabe que tem cartinhas pra você estar coletando no evento. E o Stochikov, O problema dele é que ele é ponta esquerda e ele tem perna trocada. Então, mano, aí depende de você, cara. Aí se você vai usar, você usa, beleza? Se você quiser usar, claro. Aqui temos uma foto do David Berkan, beleza? Aqui temos outras partidas que vão ser liberadas pra gente aqui depois, beleza? Em sete dias isso aqui se bloqueia pra gente. Todas essas partidas aqui vão ser liberadas pra gente em sete dias. E você, mano, vai tá conseguindo aí a cartinha do Beckham e a cartinha do Henry, beleza? Ao você jogar, você pega a cartinha do Henry e o Beckham totalmente grátis. E tá, rapaziada, a cartinha do Beckham, do Henry, quer dizer, a cartinha do Henry, mano, é uma carta, cara, que eu acredito que seja muito bugada em X1. E tá, eu vou indicar a vocês se você tá baixando geral do seu time quando você for jogar um contra um. Porque vai parar muito o handicap. Tem muita handicap no jogo. E, mano, essa carta, cara, vai ajudar muitas pessoas a tá pegando FC Champions, beleza? Anota isso aí, rapaziada. E a cartinha do Beckham aqui, mano? As cartinhas do Beckham, geralmente, eu não gosto de usar por causa desse 3 e meio de perna ruim, rapaziada, que eu acho que quebra. E de Beckham, mano, era uma carta, um cara geralmente de verdade, que dribla, mano. Aqui tem 3 de finta, né? Bizarro, né, cara? Eu não consigo entender, mano. E aqui na última aba, você joga essas partidas aqui, beleza? Joga essas partidas aqui tudo. É em exatos... Em exatos 14 dias, justamente a atualização das missões. Você consegue pegar a cartinha do Kaká e a cartinha aqui, do 90 ao 95. Aqui, rapaziada, é garantido, tá, rapaziada? E assim, mano, a cartinha do Kaká, cara, é aquele papo, né? A cartinha do Kaká, geralmente, são todas boas, né? Então, eu vou estar usando, eu vou estar montando um time aí, mano, baseado nessas cartinhas, cara. Cada cartinha ídola assim, que chegar assim, ídolos básicos, mano, eu vou estar pegando, mano. E aqui, rapaziada, você pode pegar o Pelé, pode pegar o Ronaldo Fenômeno, pode pegar o Ronaldinho, o Cuscas, o Matalos, justamente. Tem muita carta que você pode estar pegando nesse pacote 90 ao 95. E, mano, é muita coisa mesmo. Ainda aqui no evento da MLS, temos o passe do evento, rapaziada. O passe é o... é o Nesta, que tá nele, que é o jogador principal, no geral 95. Se você me perguntar se vale a pena, eu acho que não vale tanta a pena, mano, porque dependendo, você pode até pegar essa cartinha do Nesta em pacote, rapaziada. Tipo assim, mano, a cartinha do Nesta 95 é praticamente a mesma coisa na cartinha dele do Coringa de Inverno. Aí, mano, eu acho que não compensaria você estar pagando pra estar pegando esse passe, rapaziada. E aqui nas missões, que é as missões que a gente tem pra fazer, rapaziada, aqui a gente tem as missões que você consegue pegar o Mega Pacote. Mas pra isso, você vai ter que descer aqui embaixo e vai estar olhando o que vocês têm que fazer. Bom, aqui você vai ter que o pacote Ultra pra você pegar. Tem que concluir 10 trocas, e as trocas eu já vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem melhorias, beleza? Troca de melhoria, você vai ter que fazer 10 vezes também. Aqui você vai ter que fazer 30 vezes a troca de melhorias, beleza? Aqui você vai ter que fazer 50 vezes, só vai aumentando. E tá, onde tá essa troca? Clicando aqui, mano, em ir, você vai clicar em ir aqui e você vai ver, mano, que tem essas trocas aqui. E qualquer uma dessas, mano, conta lá como troca, beleza? Qualquer uma dessas aqui, mano, vai estar contando como troca e você automaticamente, depois de concluir várias trocas dessa, vai estar, obviamente, conseguindo aí recurso pra você estar farmando as cartinhas. E aqui, mano, pode vir cartinhas boas, mas é bem difícil. Esse pack tá muito trollado mesmo. Aí depende totalmente da sua sorte. Tá, rapaziada? Outra coisa também que chegou, mano, pra geral aí é os pacotes da loja, mano. Os pacotes da loja tem o seguinte, aqui em melhores eventos você vai ver o pacote aqui de 6.000 joias. Aqui tem o pacote de 2.500 joias. Tem esse pacote de 800 joias aqui. Se você for muito sortudo você consegue pegar alguma coisa boa, mano. Eu falo isso porque já vi muita gente pegando. Tem o pacotinho de 1.250 joias. Geralmente é bem difícil tirar algo de bom aqui. E tem o pacote em destaque, mano. O pacote em destaque é o seguinte, rapaziada. O pacote que eu acho bem melhor pra você ir é nesse pacote aqui, mano. Esse pacote tá muito bugado, rapaziada. Porque, tipo assim, tem jogadores do 90 ao 97. E é 3 deles, beleza? Certo? Aqui a gente tem jogadores da MLS e é 10 jogadores também. Tipo assim, você pode pegar qualquer dessas cartas aqui. Depende totalmente da sua sorte, rapaziada. Depende da sua sorte. Se você se considera sortudo, mano, vale a pena você tá indo atrás desse pack. Beleza, rapaziada? E bom, rapaziada, o evento da MLS é esse mesmo. Ele vai substituir, mano, o evento heróis, beleza? Justamente quando você vem aqui em eventos ao vivo ele tem 31 dias. Então, o evento heróis vai acabar e ele vai continuar. E logo em seguida vai tá chegando o evento da Champions que eu vou fazer em vídeo depois pra vocês explicando certinho, beleza? Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aí no canal pra tá ajudando. E, mano, vai sair uma review aí da cartinha do Nakata, beleza? Nakata, que é uma carta muito boa, beleza? Já fica ligado no canal aí, mano. Qualquer hora sai, beleza? E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.